Um dia quero mudar tudo, no outro eu morro de rir Um dia tô cheia de vida, no outro não sei onde ir Um dia escapo por pouco, no outro não sei se eu vou me livrar Um dia esqueço de tudo, no outro não posso deixar de lembrar Um dia você me maltrata, no outro me faz muito bem Um dia eu digo a verdade, no outro não engano ninguém Um dia parece que tudo tem tudo pra ser o que sempre sonhei No outro dá tudo errado e acabo perdendo o que já ganhei Logo de manhã Um dia penso no futuro, no outro eu deixo pra lá Um dia eu gosto da saída, no outro eu fico no ar Um dia na vida da gente, um dia sem nada de mais Só sei que acordo e gosto da vida Os dias não são nunca iguais